A única vitória de ontem foi entre Naviraiense e Aquidauanense no estádio Virotão. A equipe do Pantanal entrou em campo com a vantagem de jogar por dois resultados iguais, mas quem levou a melhor foi o time da casa. O clima chuvoso deixou o Jacaré do Coniço bem à vontade dentro de campo. A equipe do Aquidauanense sentiu a pressão e reagiu. Keverson bateu na pequena área e Gustavo cabeceou. Mas a vantagem para o Aquidauanense não durou muito tempo. Maílson chutou e Williams foi lá e empatou. O segundo gol do Jacaré não demorou muito. Maílson, artilheiro da equipe, deu um chute certeiro e balançou a rede mais uma vez. Nos últimos minutos, Cristiano do Naviraí fez o terceiro. Final da partida, 3 a 1 para o time da casa. Com a vitória do Naviraí, a equipe vai para a segunda partida na casa do Aquidauanense com vantagem. O resultado deixa o time do Jacaré do Coniço mais próximo da classificação. Nós sabemos que a equipe do Aquidauanense, dentro dos domínios deles, é uma equipe difícil. Realmente a bola era. Nós vamos trabalhar a partir da manhã à tarde, essa bola era poder a classificação no sábado, se quiser. Agora é manter a tranquilidade, montar a equipe novamente para reverter esse quadro. Nós jogamos por dois resultados iguais, uma vitória de 2 a 0 nos coloca na próxima fase. Então tem que manter a tranquilidade.